Moisés Tucker nos atualiza, situação em Rio do Sul, a chuva realmente voltando para o Alto Vale, em toda a região aqui do Vale Itajaí está chovendo e há preocupações da defesa civil de Rio do Sul alertando pessoas até saírem de casa já, porque apesar do Rio estar baixando, tem ainda a previsão de chuva por cair ao longo desta segunda-feira e até com abrigos abertos. Em Rio do Sul, nesse momento, o Moisés conta tudo para a gente. É contigo, Moisés. Infelizmente para a população aqui do Médio e Alto Vale do Itajaí, a previsão do tempo se confirmou e essa segunda-feira começou muito chuvosa. E essa previsão já alertou a defesa civil do Alto Vale do Itajaí, principalmente da cidade de Rio do Sul. Isso porque o nível do rio lá no Alto Vale ainda continua bastante alto. No início da manhã desta segunda-feira, marcava cerca de 5 metros e 70 centímetros e aí a cota de inundação nos locais mais baixos é de 7 metros. Então, a defesa civil do município de Rio do Sul emitiu um alerta e solicitou para que mais seis abrigos fossem ativados na cidade para receber as possíveis pessoas afetadas por uma nova enchente que pode acontecer nesta segunda-feira no município do Alto Vale do Itajaí. De acordo com informações da defesa civil, a previsão para esta segunda-feira é de que 60 milímetros de chuva caiam na região e isso pode fazer com que o nível do rio Itajaí chegue a 7 metros e 50 centímetros. Ou seja, uma nova enchente pode ser registrada nesta segunda-feira no município do Alto Vale do Itajaí. Além disso, a barragem do município de Itajaí está com praticamente 90% da taxa de ocupação dela, ou seja, pode também verter e isso complicar mais ainda a situação no Alto Vale do Itajaí. Então, o diretor da defesa civil do município de Rio do Sul, Renato Abreu, alertou os moradores de bairros como Bela Aliança, Taboão, Laranjeiras, Santa Rita, Canoas, Barragem e Barra do Trombudo, para que fiquem atentos às informações e às previsões do nível do rio Itajaí e qualquer enchente, qualquer ameaça de que os seus locais e suas residências sejam afetados pela água, então que procurem os abrigos ativos no município para que sejam abrigados.